Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui pra estar reagindo a Ed Manso, Manso, Manso. O meu ano do Anyrap. Ah, bom. Ed, né, Ed, Ed, pra quem viu uns vídeos anteriores do Ed, aí sabe que eu chorei. Eu espero não chorar nesse rap do... E que a gente já pegou bastante spoilers, agora a gente já sabe tudo, a gente sabe que ele morre, sabe como que ele morre. Pra quem não sabe, né, eu parei no sétimo episódio, então eu não vi muita coisa do Ed, mas ele se tornou o meu personagem favorito da quarta temporada. Acho que o Sanji fica sem ter, sinceramente. Então, assim, eu sei como ele morre, é por causa do rap que a gente pegou spoilers do antigo do Ed. Se você não viu ainda, eu vou estar deixando aqui no card pra vocês. E eu conheço o Ed pouco ainda, porque eu tô no terceiro episódio. Mas eu sei basicamente tudo, eu tenho todos os spoilers possíveis, mas eu não ligo, é isso. Bom, espero não chorar, novamente. Então é isso. Bom, vamos lá. Antes de estar começando o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no botão Seja Membro e ver os benefícios. Essa semana vai começar a sair vídeos exclusivos pros membros, então se você tiver condições e quiser ajudar o canal de outra forma, vire membro do canal, beleza? Primeiro link fixado é roxinha e tem nas redes sociais, então segue lá pra dar aquela moral. E também próximo sábado agora, dia 20, vai rolar uma live 9 horas da noite no YouTube mesmo, agradecendo pelo 5K, pegando sugestões de vídeos, entre outras coisas que a gente vai estar realizando na live. Então se você tiver um tempinho com ela lá, pra gente ver na gente, pra gente bater um papo, trocar uma ideia. E é isso. Agora sim, mais enrolações. 3, 2, 1 e... Espero que não seja triste, cara. Por favor, Manny Happy. Olha o Tekken. Mano, olha esse metal. Eu gosto que tudo vai ser triste. Ai, meu Deus. Decide fazer, ficar em um tarô, desistir. Se lembre que podem morrer, e que não é vergonha ou afundir. A sociedade é quem define, o que é legal e o que não é, é, é. Nosso RPG incomoda, mas correr atrás de uma bola, é o que te faz popular, e pega quem quiser. Cara, ele é muito da hora, velho. Ele parece um perdo, não é que não acontece. Eu tô com a sensação, que algo foda está chegando. 1986, esse vai ser meu ar. A gente já se conheceu, mas sei que você não se lembra. Cabela inteira raspa, eu não tinha essa estatua, a gente estou foda. Vai no Brasil, o padre é crazy, se lembrou, mas algo ainda me incomoda. O que leva uma garota linda a querer vim comprar essas drogas. Crazy, 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 responde por favor. Crazy, 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 cada alço dela quebrou. Eu fiquei apavorado. Tinha alguém ali se mexendo. Eu não sabia o que fazer. Nossa, N-Hack é muito bom no Blows Personais. Sim, está correndo. Dessa vez eu não vou fugir. Ai, meu Deus. Luz procura onde esse monstro se esconde. Eu sei que me verão como um vilão até o fim. Algo descarrega o mal. Está apanhada de sangue. Isso só não vai acontecer. Que se essa é pra ver. Ele está perdendo, está divertido? Sim, acho que foi a causa da música, né? Sei lá, sei lá. Não sei. Deve ser alguma fraqueza do Beck, talvez. Ah, cara. Fala por que todos vocês estão aqui. Mesmo que eu conte, ninguém vai acreditar em mim. Então é verdade. Alkiz está na merda. Nós estamos vivenciando a maldição de velho. Nós ganhamos um plano prévio de um mundo divertido. Acaba com ele de uma vez. Mas Steve, não quero que entenda errado. Eu não sou nenhum herói diferente de vocês. Eu e o Dungeon somos a isca. Vamos atraí-los até aqui. Mas não se preocupe, você que vai ser o maior herói. No fim, parece até que a minha guitarra Combina perfeitamente pro que vai acontecer. É agora, Tanshin, liga na tomada. Ah, é isso. Espero que esteja escutando. Essa é pra você. Pra ser a isca. Sim, é verdade. Pra chamar atenção. Vamos procurar onde esse monstro se esconde. Eu sei que me verão como um vilão até o fim. Alguém está reto o pau. Está ganhada de sangue. O sonho vai acontecer. Nossa, o pior é que ele vai morrer. O outro mundo vai achar que ele é vilão, né? Todas as pessoas da cidade. E é, ninguém veio esclarecer nada. Porque no final das contas, ele deixa tudo escondido. Sim. É porque esse vai ser o meu ano, né? Cara, ainda bem que acabou. Porque assim, meu olho está lacrimejando já. De novo? Então, não, dessa vez só lacrimejando. Não cheguei a chorar. Cara, a guitarra convidou muito com o Ed, velho. Nossa, velho. Da hora. Sem palavras. Ficou muito foda. Bom, vamos lá. Ficha técnica. Voice, Letra, Anyrap. Mixmaster pelo Tec. Editor pelo C Mega. Beatmaker pelo Beat Be Blacks. Acredito que seja assim. Black? Não sei. Blacks. Thumb pelo MS Dyke. Então, parabéns a todo mundo da produção. Cara, ficou muito, muito bom. Parabéns de verdade. Cara, Anyrap, ele nunca, ele nunca erra. Nunca, nunca, nunca. É muito... Eu gosto de... Não existe nenhuma música que o Anyrap fez que ficou ruim, cara. O Anyrap, ele sempre entrega muito nas músicas que ele faz. Pode ser triste, pode ser agressivo, pode ser... Até mesmo esse estilo do Zack, que ele postou, que foi um estilo mais sombria. Então, muito bom mesmo. E o Ed, o Ed é foda, cara. O Ed, infelizmente, ele morreu. Mas, uma morte que eu não vou superar tão fácil. Ele nem morreu pra mim ainda. Então, provavelmente, ainda quando eu ver na série, eu vou chorar pra caramba. Provavelmente. Porque eu sou uma pessoa muito emocional. Eu sou uma pessoa que tem um emocional muito a flor da pele. Então, eu choro mesmo. Ai, meu Deus. E, assim, cara... É a vida, né? Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da reação. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando da nossa live, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 20. Às 9 horas da noite. Então, se você tiver um tempinho, aparece lá. Dá aquela moralzinha. Dá um oizinho. E é isso, tá? Primeiro link fixado é roxinha. E também tem nas redes sociais. Então, segue pra dar aquela moralzinha. Que ela ajuda a fortalecimento pra gente. E é isso. Também, não esquece de ativar o sininho. Pra que a gente posta três vídeos diários. Segunda. Que é isso? Quarta? Eu não sei por que eu falei. Segunda. Eu tô um pouco abalado. Foi mal. Meio dia, quatro da tarde, oito horas da noite. De segunda a sábado, né? Porque domingo a gente dá uma mudada. É, domingo a gente sempre tenta postar um pouco antes. Normalmente sai meio dia, a gente posta 11. Sai quatro horas da tarde, assim, você tenta postar três. Sempre uma hora antes aí, porque o povo sempre tá em casa. Então, sempre melhor pra vocês estar reagindo. Não deixar muito pra depois. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou foca balado. Mais é a vida. Bye. Tchau. Eu não vou mais fugir de para você. Afinal, prometi que isso é o meu ano. Dessa vez eu não fugi. Deus, você vai ter que cuidar de você.